Se você consultar o jogo de Búzios vai descobrir os orixás que comandam sua espiritualidade. Isso significa que aquele orixá que respondeu nos Búzios transmite certas características de personalidade a você. Se Ogum responder no jogo de Búzios significa que tem determinação e coragem, pois essas são marcas dos filhos de Ogum, que enfrentam qualquer desafio com espírito guerreiro e foco inabalável. Ogunye. Se Oxó se responder significa que tem visão afiada e mente estratégica pois sabe como aproveitar as melhores oportunidades e está sempre pronta para crescer e prosperar. Okarou. Se Xangô responder significa que você preza pela justiça e o senso de responsabilidade. Os filhos de Xangô são conhecidos pela verdade e pela retidão em suas ações. Kau Khabie Zile. Se Yansan responder no jogo de Búzios significa que você é cheia de energia e paixão, é uma líder nata, capaz de transformar qualquer ambiente com sua força e entusiasmo. Epahei. Se Oxum responder significa que você tem a tendência a ser uma pessoa amorosa, irradiando beleza e empatia, além de ser atraída pelo equilíbrio emocional e harmonia. Ora Yeyeo, envie mensagem ou siga os links da Bill para agendar sua consulta ao jogo de Búzios e descobrir quais orixás comandam sua espiritualidade. Se preferir chama no zap 319-8424-4045.